Já tem gente desesperada, preocupada, achando que é tsunami. Calma gente, quem não está acostumado, isso daí é apenas uma ressaca, tá? Maré alta, dias de chuva, principalmente no inverno, o tempo fica assim e a maré sobe e chega a bater na moreta, às vezes bem pouquinho entra no calçadão, tá bom? Mas fiquem tranquilos, vamos ver um pouquinho dessa beleza da natureza. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL